Ó nóis aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Ó nóis aqui de novo, classe nesse... Você pode ir pra parceiro que eu faço a fita Que eu sei vinho pra ser clássico parça Fazendo Epic Ray Mas você tá ligado parceiro Que agora que eu não sou nego eu vim pra ser Ray Mas pode ir pra que esse cara aqui é o cego Aqui nessa história, não toca o seu piano Porque cê tá ligado parceiro Que eu chego só adiantando E pode ir pra que o jornal não consegue rimar contra mim Cê tá ligado parceiro, eu chego só assim Mas você tá ligado meu truta na frente e tem o samurai Cê fala de piano pro devido e você sai E é isso que acontece com a chapa Você tá ligado, não entende coisa base E agora você tá procurado Cê quer falar de cego, eu não minto É porque eu tenho um instinto selvagem Não é rolha, é com o instinto Que eu enxergo Cê tá ligado que eu não nego Por isso nessa base contra a tua não arrego Então jornal, cê vai direto pro cote Cê falou de selvagem Eu sou cão selvagem Mas que há de que se escote Aí cê tá ligado Revertendo essa história Cê sabe parceiro, agora cê não tem a glória Mas você me entende, chapa Você é banal Você é cão selvagem Eu sou tão infernal E é isso que acontece, a minha alma Impune, cuidado, chapa Sua responsa, mano, então assim E pode fazer, não mantenho o seu nível É tipo cão selvagem O jornal não é nenhum imbatível Aê, cê sabe parceiro que nós te mata Cê tá ligado parceiro que no seu coração Enfio, você vê minha faca Eu não sou imbatível, vou dizer Já fala que é imbatível É muito pra você Pois você é muito abaixo E isso aqui eu acho Por isso nessa base Chapa, cê não é o mais ágil Então, cabo, terminou Volta jornal na voz Vai! Sim Aê, cê tá ligado? Você sonha O flash tá ligado Pra ver tu passar vergonha Aí fica complicado, não demorou Cê tá ligado? O post-sou-versa é só K.O Então fica na sua, né? Nessa ação Já que é cachorro no máximo Você é bote super cão Então fica na sua, é uma desgraça É bote super cão Porque nas batalhas tu é uma farsa Pode vá Aqui cê não consegue Falei de imbatível Sou orinto, ao cabo igual É latinense Aê, cê sabe a referência Parceiro, então cê bate reverência Aqui eu bato e você o dia inteiro É quatro versos, até esqueci Mas agora aqui eu te bati Mas cê tá ligado? Falei de aula latinense Pode vá, mano Que suas ideias nunca vai ter Cê tá ligado que eu passo a coisa Se me bate o dia inteiro Ainda bem que tá de noite Então fica na sua, eu vou falando Enquanto isso, olha só o MC Que você tá enfrentando Pode vá, parceiro, nessa fita Eu já conspiro Tá de noite, se fudeu que agora é grego Vira um vampiro Aê, cê tá ligado Cê tá ligado? Cê não é homem Vira um vampiro Cuidado com a lua Cheia, tipo o Luizão É um vampiro Essa rima foi errada Só que esse vampiro Quer chupar outras paradas A minha voz é privada Será que você fica na sua? Você me entende Não representa essa rua E pode vá, faça o frio de coração Pra ganha de mim Cê precisa jogar o seu nível lá no chão É só assim que cê consegue Pode vá, que nóis faz as ideias Que chega e sempre procede Saímos do primeiro estágio, família Muito obrigado Então é isso, cês ouviram Cês já sabem como é que funciona Pela ordem Barulho para Joanão Barulho para Grego Grego está na próxima Faça barulho, família Pesadão